Olá, meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Quero mostrar pra vocês, gente, hoje como que está a mercearia no fechamento da terceira semana dela aberta. Não reparem que meus edifícios estão com tinta. Eu estava pintando ali um caixote pra colocar aqui, colocar as cervejas em cima, mas vocês vão ver depois, tá? Aqui na minha cabeça ficou perfeito, vamos ver se aqui na loja vai ficar. Vocês estão vendo aqui atrás já, né, que muita coisa mudou nessas três semanas. Tanto eu mesma, né, Adriana, mudei, quanto as coisas aqui na mercearia mudaram, né? E pra melhor, graças a Deus, a gente está com a variedade maior, o atendimento de pessoas, o fluxo de pessoas está maior. Pessoas indicando a mercearia pra outras pessoas que ainda não conhecem, tá? Hoje eu encomendei uma faixa, né, ali pra fora. Depois eu vou mostrar pra vocês ali fora e vou falar da minha ideia. Se você gosta, gente, dos meus conteúdos, de tudo que eu falo aqui nesse canal, não esquece de se inscrever, tá? Outra coisa, quem já é inscrito aqui no meu canal, curte, comenta, tá? Compartilha se você vê alguém que queira o conteúdo. E também vai ali, sabe, do lado do inscreva-se, tem um sininho. Você vai lá, desativa e ativa ele novamente. Porque eu recebi alguns comentários de pessoas que nem sabiam que eu tinha voltado pra internet. Porque o YouTube simplesmente não está entregando os meus conteúdos pra todos os inscritos. Beleza? Promete pra fazer isso pra mim? Então, bora lá pro vídeo ver como está a mercearia nessa terceira semana. E, ó, é ali que eu vou colocar a faixa que eu mandei fazer. O que que acontece? Quando eu vim de lá, ó, tem um cachorrinho aqui, gente, ele fica sempre aqui. O pessoal até pensa que ele é meu, mas não é. Quando eu vinha de lá, ó, daquela distância lá, perto daquela árvore, eu vim, né, que eu fui levar o João na barbearia e vi essa parede aqui, ó. Que de lá dá pra ver toda, toda. E não tem simplesmente nada. Quando poderia ter aí uma promoção, uma propaganda do mercadinho pra quem tá vindo daquela região ali poder ver que aqui é o mercadinho, né? E eu mandei fazer a faixa igual essa daqui, ó. Só que menor e com outra inscrita. E a hora que o... É assim, ó, uma faixa assim. Só que essa aqui tem dois metros. A dali tem um metro, tá? E o que que acontece? Quando eu apareci de instalar ela ali, ele foi almoçar. E quando ele instalar ela ali, eu vou mostrar pra vocês, tá? E é isso. Eu vou fazer o tour e depois eu vou ver se eu consigo mostrar, se eu não esquecer. A hora que ele instalar, ela tá bem ali. Ó, então vamos lá ver como que ficou. Olha, meu Deus, gente. Olha só. Tão sede. Há um sede. Tá com sede. Ô, meu Deus, o sede. Então, gente, aqui, ó. Se você me lhe falar com o cachorro e com o gato e com o sessão falando com o nenê também, eu tenho. Eles não entendem de pinóia, né, gente? Mas acho que eles gostam do carinho, que eles ficam tão animados. Então, vamos lá. Entrando aqui, as bebidas continuam aqui, porque eu vou arrumar uma outra prateleira pra botar aqui pro lado e botar as bebidas. Então, vocês, pelo amor de Deus, não impliquem com a minha bebida alcoólica aqui embaixo dos biscoitos. É onde eu pude colocar agora, porque eu fui tentar colocar naquela prateleira ali. Ela é mole, ela faz rinhão pra frente assim. Então, eu não botei lá. E lá no fundo, lá, eu não quis botar também, tá? Então, ela vai ficar aqui mesmo, por quê? Pra me incentivar a comprar logo outra prateleira. Toma ver agora na minha casa, eu vou comprar outra prateleira. Tô pesquisando o preço. Olha, que foi um preço que me agrade, cabe dentro do meu orçamento, eu vou comprar. Então, aqui tá as bebidas, ó. As águas de estoque. Tá chassa, né? Tudo aqui embaixo. Ali tá os refrigerantes. Gente, eu comprei mais esse aqui essa semana, tá, gente? E eu acho que não mostrei pra vocês. Eu não mostrei, acho que eu comprei mais uns três. Ou foi quatro? Enfim, porque esse aqui saiu muito e esse uva saiu muito. É o que mais sai. Uva, cola e aquele ali, ó. Tubaína, eu acho que foi esses três que eu comprei. Entendeu? Depois daquele dia que eu mostrei pra vocês. Mas, enfim. É que, graças a Deus, tá começando a ficar corrida. Aí tem hora que não dá. Então, tá aqui, ó. Aqui os biscoitos, tá, ó. Biscoitos. Os biscoitos estavam lá no fundo e aqui ficava salgadinho. E eu vi que a criançada já chega aqui e vê o mar de biscoitos e já fica bem orçado pra entrar. Então, aqui estão os biscoitos recheados. Ali. Ali era alguma coisa que eu não sei o que é. Acabou ali. Ali. Não sei. Enfim. E aqui são os salgadinhos. Os crocs. Os sabores que a gente trabalha. Tá aqui. Gente, eu vejo muita gente postando esses crocs aqui um marronzão. Eu acho que é de bacon. Nunca vi aqui ainda. Eu vou... Vê se eu acho pra ver que sabor que é aquele. Eu acho tão bonita aquela embalagem. Aí o caixa continua ali. Ainda tá essa bagunça porque não investi em baleiro ainda. Aqui, ó. Tô com cerveja. Tinha mais, mas a gente já colocou pra gelar algumas e outras vendeu, né? Aquela... Aquele salgadinho que a gente colocou na promoção que mais tá vendendo. Aqui ficam os ovos. Ó. Os ovos. Eles ficavam na mesa ali. Mas agora tem bastante. E eu tô preferindo deixar assim, ó. Então eu já venho, pego e depois eu já abro a outra caixa. E aí as caixas que ficam lá no fundo lá, fica bem fresquinha. Em vez de ficar tirando tudo e botando assim em cima, vai ficar muito quente que eu perigo de estragar, né? Mas enfim. Aqui ficou os ovos. A promoção continua. Então tem propaganda lá fora. Tem propaganda aqui dentro. Aqui ficou os pãozinhos que eu peguei hoje, ó. Esse fornecedor, eu vejo muitos concorrentes meus aqui com esse pão e eu não sabia quem é que entregava. E hoje, por isso que é o que a Lauriane fala. Eu não vou usar a palavra dos outros falando que é minha. Da Lauriane tá essa dica. Ela fala, o teu... Como é que ela fala? O teu comércio aberto é o chama do fornecedor. Uma coisinha, não lembro. Mas uma coisa assim. Ela fala assim, quando você tá com a porta aberta, depois que você abre, os fornecedores vão te encontrar. E é verdade, tá? Muitos fornecedores estão vindo aqui na minha porta, fazendo meu cadastrozinho, enfim. E aí eu peguei esses pães aqui, ó. Tá? A gente pegou dois de cada por enquanto pra testar, ver como é que vai ser a saída. Mas assim, eu vi que aqui na região tem bastante esse daqui. E ele falou que o carro-chefe dele seria esse caseirinho e esse batata. Como eu já tenho aquele ali de forma, então eu peguei esses aqui. Esse aqui é das outras caixas que sobraram, ó. Eles vieram sem embalagem. Esse aqui já veio com embalagem assim, né? Pra mim, esse aqui ficou mais prático, tá? Porque a gente consegue cadastrar aqui, ó. Só que a maioria das vezes ele tá mais caro que aquele ali. Então, dessa vez não. Dessa vez promoção, né? Então a gente pegou ele assim que tava mais em conta. Tá aqui. Aqui do outro lado, gente. Olha, gente. Ele não sai. Ele fica ali. Aí eu dou água pra ele. Por isso que ele fica, né? Eu acho. E aqui, ó. E ele tem dono, tá? Aqui, ó. Fica lá. Olha lá meus cambitinhos secos. Meus cambitinhos secos. Mas, enfim, né? Isso que eu quero mostrar é o freezer. É o expositor que, inclusive, eu tenho que repor, ó. Tem que colocar água aqui. Aqui também tem que repor. Aqui tem que repor. Enfim. Mas daqui um pouco eu repor, tá? Aqui fica as bebidas expostas. Aqui tem mais um pouco de bebida. O papel higiênico tá aqui. Aqui, né? Toda essa linha aqui. E a pouquíssima linha, enxutíssima linha de higiene pessoal que eu tenho por enquanto. E a de limpeza. Ficou assim. Aí lá no fundo ficou do mesmo jeito, né, gente? Ó. O que tem de novidade ali no fundo? Erva de tereré. Não sei se todo mundo conhece, mas aqui na região é... É tradição do povo, tá? É costume tomar tereré. Essa erva aí dentro de uma guampa. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que é uma guampa, ó. Aqui, ó. A erva dentro da guampa e uma bomba. E a gente bota a água gelada aí dentro e toma. Os Nutella, coloca refrigerante, suco, não sei o quê. Mas o tradicionalzão é a água bem gelada, trincando dentro disso aí. E você toma. Que gosto, hein, Adriana? Gosto de tereré. Que gosto, hein, tereré, Adriana? Gosto do Mato Grosso do Sul. É igual o pessoal do Nordeste que é... Que é de hábito comer cuscuz, alguns outros comerem buchada, não é? Então, aqui é o tereré. Aí aqui ficaram as garrafas. Eu falei pra vocês que iam mudar isso aqui, ó. Não mudei. Mudei pro celular de cá e ficou tudo ok. Não vou mudar também. Farinha de manjoca que eu trouxe ontem. Porque eu coloquei hoje... Ela hoje, eu comprei ontem, coloquei ela aqui hoje. Porque procuraram... Umas duas ou três pessoas procuraram farinha de manjoca que eu trouxe. Essa de um quilo. Açúcar. Gente, aquilo lá é mancha, não é sujeira, tá? Queridos. Tem que pintar isso aqui. Mídeo de pipoca, feijão, os arroz ali. Ali estão as massas, ó. Massa, 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 massa. Batata palha. Tuto pão. E aqui, biscoitos desses de café. Tem um pão ali. Não sei o que ele tá fazendo ali, mas ele tá ali. Coco ralado e fermento. E ali embaixo tem trigo, sal e enfim. Aqui em cima tem os cafés, né? Compramos esse aqui também, ó. O pessoal tava pedindo, ó. Caldo de carne, caldo de galinha, né? Um de cada. Vai ficar penduradinho assim, ó. A pessoa vem e pega. E esses temperos aqui a gente deu uma aumentadinha nos sabores. Agora tem feijão, tem legumes e tem frango. A gente só trabalhava com o de carne. Mas agora a gente tá trabalhando com esses outros aqui. Maionese tá aqui. Aqui tem mais ketchup, maionese. E é isso. Os sucos tão aqui. Fermento tá aqui. Isso aqui me surpreendeu, viu, gente? Isso aqui lá em São Paulo não vende muito, não. E quando vendia era pra alguém que ia fazer salgado, alguma coisa. Aqui vende direto. Porque o pessoal faz muito pão caseiro aqui. Então vendo muito fermento e trigo. Trigo também, lá em São Paulo não vendia tanto. Aqui a gente já tá vendendo bastante. A gente pegou esse fardo, ó. E já tá quase acabando. Vai ter que pegar mais. Tá? É isso. Aqui no cantinho tem esse... Esse coador de pano aqui, ó. Mas... Ele tá aqui porque tá perto do café. Se a pessoa quiser, já tá aqui pertinho. Se não ver, também a gente vem pegar. Porque geralmente é uma coisa que a pessoa procura. E ali tá o freezer, né? De apoio. Onde fica pra gelar mesmo. Trincar de bom. Olha lá. Aqui tem... Tá bem cheio, né? Tem bastante. Ó o nosso carro-chefe aqui. Ó o nosso carro-chefe, ó. Isso aqui que foi na salvação da lavoura no início da mercearia, né? Que o povo só vinha praticamente pra comprar isso aí. Ui! E aqui... Eita, meu Deus. E aqui, ó. Tem o nosso segundo carro-chefe. São as cervejas, ó. Tem muita cerveja aqui, gente. Ó. Tem Skol. Aqui pra baixo tem mais Skol. Lá embaixo, eu acho que tem Sub Zero e Brama. Aqui é a que vende menos, mas tem que ter. E aqui tem aqui a Itaipava, que é a que mais vende. Só tô com três pacotes. Vou pegar hoje mais três. Seguindo dessa daqui, ó. Essa daqui eu peguei ontem quatro. Mas eu acho que vou ter que pegar mais. Porque tem um ali fora. Esse daí que tá aberto. E dois aqui. Tem quatro também, vou pegar mais quatro. Né? Eu quero começar a trabalhar assim, com menos uns dez fardos. Aí a Skol já tô assim, ó. Tem duas ali. E tem mais aqui, ó. Essas aqui e mais lá embaixo. Enfim, gente. E essa daqui também que vende bem, só que ela é mais carinha, né? Mas tem gente que só gosta dela. Mas eu tenho essas duas fechadas aqui. E tem uma lá no expositor. Beleza? Aqui tá os doces ainda jogados em cima do balcão. Porque eu vou comprar baleiro. Né? Como eu disse pra vocês. Toda vez eu falo, ó gente. Já não falo. Mas enfim. Isso é uma coisa aí do futuro. Bem próximo. Aqui tá os outros docinhos, ó. A parte pouca que o povo já fala assim. Vai sobrar quanto aí? Ó. Já tá esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vou jogar assim. Beleza? E ali tá o nosso computador, ó. O nosso sistemazinho aberto. E é isso. Então, meu povo de dois. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Mostrar aí o tour da terceira semana. Cês lembram que a primeira semana eu falei pra vocês que foi total fracasso. A segunda semana a gente começou a se reestruturar. E agora a terceira semana, graças a Deus, caminhando pro sucesso absoluto. E o que que eu tenho que falar pra vocês? É... O resultado disso, sabe o que que é, gente? É você ver um copo. Sabe o copo assim, de água? Ele tá pelo meio. Aí você vai escolher. Se você vai ver esse copo meio cheio ou meio vazio. Eu gosto de escolher meio cheio. Porque a visão da gente, a interpretação da gente da vida, ela pode te ajudar ou te atrapalhar em muitas situações. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão de luz pra todo mundo. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.